Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o unboxing de Teeny, o primeiro álbum solo de Martina Stossel. Bom, o primeiro álbum solo de Martina Stossel também não é só o primeiro álbum solo de Martina Stossel. Ele traz as canções do filme Teeny, depois de Violeta, que se passa depois de Violeta. Mentira! Um filme que aí meio que também é um pouco sobre a Martina e tal. É um filme bem legal para os fãs de Violeta, vão curtir, vão adorar. E o CD tá chegando aí, chegou ali dia 29 de abril e tá vendendo. Deixa eu ver aqui a tiragem, a tiragem inicial de 20 mil unidades é bastante coisa. Ah, já deu pra perceber, né? O CD é duplo, isso é muito legal, um CD duplo. E o mais legal, o preço tá ali em torno de 39, 49, depende de onde você vai procurar, vai o CD, mas é um preço muito bom, um preço espetacular. Por quê? Porque temos aí certas cantoras e tal, não vou dizer o nome, internacionais também, que estão com CD duplo até, tem outros que estão simples e tal, e o CD tá batendo a casa dos 50, 60 reais, e tem CD aí de 99 reais. Não, Deus, por favor, não! Não! Eu vou falar quem é. Pô, infelizmente, o CD da Rihanna tá chegando aí por 89, 99 reais. É um preço absurdo, é um preço muito caro, mesmo que tenha aquele estilo lá com braille e tal, mas é muito caro, pessoal, infelizmente, pô, só fã rico vai comprar. Bom, esse da Martina tá chegando por esse preço, tá muito, muito legal, bem interessante, CD duplo. E vamos abrir pra ver como ficou esse CD. Então vamos abrindo aqui, ó, já deu pra ver o adesivo, é colado aqui no plástico, óbvio. E ali, os dizeres bem legal, deixa eu tirar aqui, vamos ver melhor. Ó, bem bonita a capa, né? Ah, a parte de trás também já deu uma virada antes, vocês viram como ficou. Bem legal. E aqui embaixo também, álbum como Solista, as tracks do filme também, vamos ver aqui, finalmente, por dentro. Ó, bem bonito o CD. AA 20 mil, 20 mil unidades é bastante coisa. Vamos abrir aqui, opa! Ó, o disco 2, todo rosa. E aqui, a parte de trás, bem bonito também, simples, mas bem bonito. O disco 1. E o lançamento da Hollywood Records. Os primeiros álbuns dela, não é o primeiro álbum dela, obviamente ela teve álbuns anteriores, mas como Violeta, fazendo parte da novela, lançado pela Walt Disney Records, esse aqui chegando pela Hollywood Records. Aí, como eu disse, pelo dia 29 de abril, lançado, pô, na Argentina, no Brasil, em Portugal, tudo no mesmo dia. Bem legal isso. O Brasil é um... tem um grande público para Violeta. E, por isso, esse lançamento aí, junto com todo mundo. Vamos ver aqui por dentro o encarte, como ficou. Aqui os agradecimentos, bem legal, bem bonito. Fotos, isso é legal. É aquilo, né? Você gasta um... Eu já canso de falar isso aqui nos vídeos. Você gasta um dinheiro, né? O CD não é barato, ainda mais duplo. E aí você abre e tem um panfletinho. Não, não é bem legal você ter um caderninho com as músicas, bem legal e tal. E o interessante é isso. Músicas em inglês, Martina, cantando em inglês, bem legal. Claro que tem músicas em espanhol. Mas, na sua grande maioria aqui, em inglês. Bem bonito também. Um encarte belíssimo, hein? Muito bonito. Muito bonito. Já deu pra ver que tem as letras das canções. Não precisei nem falar, mas vamos botar as crianças vibrando. Letras, letras das canções. Fotos belíssimos. Um clima bem maduro, bem legal. E aqui as canções do filme, né? Também estreou no cinema aqui no Brasil. Bem legal. Um encarte bem bonito. Bem legal. Achei show de bola. Então é isso, pessoal. Curtam, comentem, assinem o canal. Sempre temos unboxings de CDs e DVDs. Mas, ultimamente, estamos tendo mais unboxings de CDs. E também temos de DVDs, Blu-rays, brinquedos também. É uma das coisas que temos no canal. Temos muitos reviews também. Reviews de revistas, livros, álbuns de figurinhas. É uma das coisas que estamos tendo bastante aqui no canal. E eu agradeço muito por todos vocês estarem aí curtindo o nosso canal. Também temos a página no Facebook, www.facebook.com.br Barra abrindo box.br, não, .com Barra abrindo box. Lá vocês sempre vão ver os links para os vídeos do YouTube. E eu agradeço muito a todos vocês que comentam. E sempre estão dando as suas opiniões lá no YouTube. E também no Facebook. Valeu e até a próxima. Tine Martina Stossel. Procure o seu. Vai nas lojas. Dê essa moral. Compre o original. Não deixe essa vibe se perder. Você fica só baixando músicas e tal. Compre o original. Faça o esforço. É sempre legal ter o álbum do seu artista em casa. Valeu e até a próxima. Tine Martina Stossel. Tine Martina Stossel.